Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, boa noite a todos, vou pedir pra você chegar no like aí que você vai ajudar a fortalecer o nosso trampo, comenta aí também com a sua opinião, compartilha esse vídeo com outros palmeiras, se você não for inscrito no canal, aproveita pra se inscrever que só hoje tá de graça aí meu parceiro, então vai. Ó, antes da gente entrar no vídeo, recadinho rápido, escaneia o QR Code aqui da tela ou clica no link da descrição que você vai baixar o OnFootball, o futebol é o melhor aplicativo de futebol pra você ter no seu smartphone e acompanhar todas as notícias do Brasil e das outras seleções aí na Copa que tá chegando, falta pouco pra Copa e também essa reta final aí de Campeonato Brasileiro, pode acompanhar os melhores momentos em HD, 5 minutos depois que a partida acabou, só entra lá no OnFootball que vai tá tudo disponível de graça lá pra você, inclusive, jogos da Bundesliga ao vivo e de graça, só no OnFootball, cara, vai lá, baixa o futebol, você vai ajudar a TV Alve Verde e vai ter o melhor aplicativo no seu celular, beleza? Então é isso, OnFootball parceiro da TV Alve Verde. Rapaziada, vocês sabem, quem acompanha aqui o meu trampo, sabe que eu sou um cara contra a violência no futebol, eu acho que o futebol é uma das melhores coisas da vida e quando a gente vê casos de briga de torcida, de agressão à jogadora, eu acho isso um cara muito, muito triste de verdade. Então eu sou contra qualquer tipo de violência, mas eu também sou contra qualquer tipo de burrice, né? Eu acho que assim, em casa a gente aprende, ou deveria aprender, que o respeito, ele é fundamental em qualquer lugar que você chega. O respeito é o que mantém os dentes no lugar, ó, eu tenho tantos dentes aqui, ó, que eu sempre soube chegar pra ser chegado. Eu acho que essa é a grande malandragem da vida, você saber respeitar onde você tá, não importa se você gosta, não importa se você se sente confortável, você tem que ter respeito pelos lugares e pelas pessoas, né? Eu acho que é assim que você convive bem, grande parte do tempo. Então eu, por mais que eu condene briga, por mais que eu condene violência no futebol, eu também condeno ações burras, né? Como ações, por exemplo, do torcedor que pega um clássico e vai no meio da torcida rival com camisa por baixo, querendo mostrar que tem tatuagem, né? E faz um vídeo no Instagram, assim, mostrando que tá no meio da torcida dos caras, querendo, tipo, olha como eu sou foda, tô meio desses trouxas aqui. Sabe, eu acho que nada, no fim das contas, justifica a violência, mas eu acho que se você tem atitudes burras, você tá dando sopa pro azar. E falando em atitude burra, vamos acompanhar a atitude que esse cara teve aqui, ó. Tamo no Instagram do Paulo Cerdã, beleza? Então aqui é o Paulo Cerdã, vocês conhecem muito bem. E esse cara aqui, esse é o segundo vídeo. Vamos acompanhar o primeiro, que é esse que tá com o fundo preto? Vamos ver o que ele falou. Ele é um prestador de serviço, prestando serviço no Allianz Parque, provavelmente alguém que monta palco de show aí, que tá montando alguma estrutura, alguma coisa do tipo, porque ele fala de evento. Mas vamos assistir, você vai entender. Vamos lá. Olá, boa! Onde que o pai tá? Estágio dos Portos, aqui pra vocês, ó. Filha da puta! Minha Corinthians, caralho! Certo? Vem aqui nessa merda, ó. Alô, caralho! Mais um, evento! Olha lá, aí, buiú! Parece que tá, caralho! Essa porra! Esquece! Ó, e o Paulo, você já escreveu aqui, ó. Depois que um otário desse se dá mal na rua, aí vem toda choradeira. O cara está trabalhando, salvando o leite das crianças e abusa desse jeito. Vamos ver quanto tempo vai levar pra pedir desculpa. Vamos pôr o segundo vídeo aqui, ó. Boa noite aí, rapaziada. O que acontece? Referente o vídeo que eu fiz lá, entendeu, mano? Pedir desculpa aí pra vocês aí do Palmeiras aí, os torcedores aí, tá ligado, mano? Não sou de fazer esses bagulho aí, mano. Foi só um azuleiro que eu fiz com um amigo meu, entendeu, mano? Não foi pra atingir a galera aí, mas felizmente atingiu. Entendeu, mano? Então eu tô pedindo minhas sinceras desculpas pra vocês aí, entendeu? E espero que vocês aceitem aí, mano. Entendeu, mano? Não foi pra atirar vocês mesmo, não. Entendeu, mano? Felizmente algum recalcado fez essa caminhada aí pra tentar fazer alguma coisa contra mim. Mas eu pedi minhas desculpas aí, beleza? Boa noite. Então tá aí, né? O Serdan tava perguntando quanto tempo ele pediria desculpas. Foi bem rápido. Eu acho que ele bateu recorde, né? Mas, cara, vamos lá. De novo, tá? Eu acho que eu, eu, tá? Falando por mim, eu não bateria num sujeito desse. Se eu encontrasse esse maluco na rua, eu não ia bater nele, velho. Porque, cara, minha preocupação na vida é outra. As coisas do meu dia a dia são outras. A minha cabeça é outra. Eu não iria fazer isso. De verdade, não iria. Mas, cara, volta naquilo que eu falei da burrice. Por que você vai fazer um vídeo desse, sabe? Com tanto, falando tanta besteira, com tanto ódio, cuspindo no chão do estádio ainda. Sem o menor respeito pelo lugar que você tá. E principalmente pelo emprego que você tem. Porque é como o Serdan falou, o cara tá lá trabalhando, garantindo o leite dos filhos dele aí. Não sei se ele tem família ou não, mas tá lá garantindo o sustento dele, da família, de quem quer que seja. E sabe pra que fazer isso, velho? De novo, cara, as redes sociais, o WhatsApp, essas coisas, estão transformando as pessoas em babacas. Todo mundo quer aparecer, custe o que custar. Ah, eu quero ir lá no meio da torcida dos caras, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, outro lado aqui, ó. É aqui mesmo, ó, tatuagem do Palmeiras, ó. Ó, ó, chupa, caralho. Aqui é Palmeiras, ó. Tô aqui no meio da torcida do Corinthians, ó. Pra quê, velho? Pra quê que você vai fazer um bagulho desse? Ou pra quê que você vai prestar um serviço, sei lá, lá no Itaquerão? E você vai se filmar chutando cadeira, falando... Ai, tem uma procurinha, tudo que... Cara, pra quê, velho? Pra quê? Você não tá dando sopa após ar? Será que não passa na tua cabeça que, porra, eu vou gravar um negócio desse, eu vou jogar num grupo? Pode ser que alguém compartilhe? E se essa porra cair na internet, vão cair matando atrás de mim? Então, tipo, sabe, você não para pra pensar. Ah, então é burrice, é vontade de aparecer, é um negócio da rede social. Todo mundo quer ser um malandrão, todo mundo quer ser da hora, todo mundo quer... Nossa, olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô aqui no estádio dos porcos, ó. Cinco minutos depois aí, pedindo desculpa com uma puta cara de otário. Então, sabe, cara, é... De novo, eu não tô incitando violência aqui. Já falei isso totalmente contra qualquer tipo de violência. Não bateria num sujeito desse. Jamais, cara. A vida que segue é um otário. É um otário. Ponto final. Mas, cara, pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Vivendo na sociedade que a gente tá vivendo, né? Onde os nervos estão tão a flor da pele em relação a tudo. Desde política a futebol. Quero saber a opinião de vocês, tá? Já falei aqui da minha parte. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. E, por favor, não seja um idiota. A sua vida, a sua ética, o seu respeito, o seu amor próprio vale mais do que qualquer cinco minutos de fama, cinco minutos de hype ou cinco minutos de dedada na sua rede social. Tamo junto. Tchau. Obrigado.